A bitciência de hoje vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa nova tecnologia que está revolucionando a maneira de armazenar dados no computador, o Cloud Computing, também conhecido no Brasil como computação em nuvem. Mas nem todo mundo está acostumado com esse novo sistema. Você pode estar usando programas que utilizam o Cloud Computing sem saber. Se você já fez alguma busca no Google, já utilizou o Gmail, já compartilhou arquivos pela Dropbox ou até mesmo assistiu filmes pelo Netflix, você sabe do que estamos falando. Com o armazenamento de dados através da internet, os serviços podem ser acessados em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade da instalação de softwares e armazenamentos no dispositivo. É como se os dados estivessem pairando em uma nuvem à sua volta, podendo ser acessados pelo smartphone, pelo computador ou pelos tablets. Basta ter acesso à internet. Com a nuvem, você deixa de guardar os dados em um HD caseiro e passa a guardá-los em um lugar mais adequado. O serviço acaba sendo mais barato tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Além disso, enquanto seu computador pode quebrar a qualquer momento e seus dados se perderem, a computação em nuvem permite que esse risco seja mínimo, pois possuem backups e estruturas muito mais resistentes. Conversamos com Fabrício de Oliveira, mestrando da UF em computação em alto desempenho, que nos explicou um pouco mais sobre o sistema de nuvem. Computação em nuvem é uma tendência que utiliza ideias antigas com tecnologia nova. A ideia central é fornecer computação sob demanda. Ou seja, fazendo uma analogia com energia elétrica, é como se você pagasse por quanto você consumisse de computação ou processamento. Em abril do ano passado, a americana Katie McCaffrey teve seu iPhone furtado em um cruzeiro para a Disney. Entretanto, o ladrão começou a tirar fotos pessoais com o aparelho. Através do iCloud, essas fotos iam diretamente para o computador da americana, que montou um álbum no Facebook batizado de As Aventuras de um iPhone Roubado. Pelas imagens, ela descobriu que ele era funcionário do cruzeiro e a Disney tomou as devidas providências. Especialistas consideram a computação em nuvem o início de uma nova era digital. Em entrevista ao Jornal da Globo, o presidente da Google, Eric Smith, declarou acreditar que em um futuro próximo, os computadores domésticos utilizarão somente essa forma de armazenar dados e baixar programas. Fabrício de Oliveira também acredita nessa teoria. Então, a perspectiva é muito boa, porque o que acontece? A computação em nuvem, assim como a maioria dos produtos que existem no mercado, ela está voltada na economia de escala. Ou seja, é mais barato, pelo menos na maioria das empresas, é mais barato pagar pelo serviço, terceirizar a infraestrutura do que ter na própria empresa. Então, além desse benefício, esse é o principal benefício da computação em nuvem, demonstra que provavelmente o futuro só vai aumentar. Hoje mesmo, se você olhar a maioria dos serviços que tem na internet, como o Gmail, o Google Docs e qualquer boa parte dos serviços, Netflix, é tudo baseado na computação em nuvem. No Brasil, o sistema em nuvem ainda é bastante recente e precisa evoluir. A dificuldade do acesso à internet de velocidade rápida, os altos custos e até mesmo a falta de informação sobre essa nova tecnologia são fatores agravantes para que esse sistema ainda não seja muito utilizado no país. A computação em nuvem existe, um certo preconceito existe, ainda justamente pelo fato da nuvem. A ideia central da nuvem é um conjunto de servidores que você não sabe onde está localizado. Então, essa preocupação com o conteúdo, com os dados, onde os dados vão estar, se os dados realmente vão estar seguros, eu acho que é muito comum e, principalmente no Brasil, eu vejo muito das empresas. Então, acho que é por isso que tem uma certa resistência as empresas a aderirem ao serviço de computação de nuvens públicas. Mas, segundo o Instituto Gartner, líder mundial em pesquisas de tecnologia da informação e consultoria empresarial, em três anos, a computação em nuvem estará em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, chegando a 90%. O Instituto acredita que o uso da nuvem será intensificado à medida que os usuários aprendam a utilizá-lo. E você, já acessou o seu nuvem hoje? Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabyte se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. E você, já acessou o meu site, com quantos gigabyte se faz uma jangada, 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 uma jang Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto